Jornal da Manhã. Pontualmente em Manaus, sete horas da manhã, hoje é quinta-feira, dia dezesseis de fevereiro de dois mil e dezessete. Bem, com o dia de hoje já são passados no ano quarenta e sete. Agora faltam trezentos e dezoito dias para terminar o ano trezentos e dezenove em anos bissextões. Muito bem, também é bom lembrar, quarenta e sete dias são passados no ano, num calendário gregoriano. A pouquinho já foi destaque no Jornal da Manhã com o Mano e Paulo Guerra e equipe, operam sem restrições para pousos e decolagens, os aeroportos, Eduardo Gomes e militar, tudo normal, tudo bem. E o que assusta, hoje quinta-feira, é chuva, minha gente. Se acontecer vem chuva torrencial. A previsão do Instituto Climatempo para hoje é de quarenta e três milímetros de chuva. Essa probabilidade é fortíssima, é em torno de oitenta e dois por cento e que a temperatura hoje não ultrapassa trinta graus. Ontem em Manaus nós tivemos temperatura durante o dia de até vinte e seis graus, minha gente. Isso durante o dia, isso é a temperatura às vezes de madrugada, que é vinte e seis, vinte e cinco, vinte e quatro, vinte e cinco, até vinte e seis. Essa é a previsão para hoje, portanto, tomara que não aconteça, eu repito sempre, é previsão não é precisão, tomara que hoje não se acerte em quarenta e três milímetros. Já que falamos a respeito de água, o Rio Negro nos últimos dias diminuiu o seu ritmo de subida com apenas quatro centímetros de acordo com a leitura de ontem no porto de Manaus. Seu nível em relação ao mar já chegou a vinte e cinco metros. A hora em Manaus são sete horas e dois minutos. Vamos para a nossa fase das manchetes e aquilo que eu sempre digo durante toda a nossa programação, as manchetes mais importantes, nós vamos transformá-las em matérias mais amplas, aquelas de maior interesse para os queridos ouvintes da Rádio Difusora do Amazonas. Já vamos destacando em nível nacional, é a primeira de hoje, que em depoimento na quarta-feira ao juiz Marcelo Bretas da Sétima Vara Federal Criminal da Justiça Federal no Rio de Janeiro, no âmbito da operação Saqueadores, os ex- executivo da Andrade Gutierrez, Rogério Nora de Sá e Clóvis Renato Primo, reafirmaram que a construtora pagou propina para participar das obras de reforma do estádio do Maracanã em manobra chamada de contribuição de governo. Mais uma vez, então, ex-executivos afirmam propina para Cabral, que no é da Difusora, ex-governador do Rio de Janeiro, portanto, Sérgio Cabral. Vamos adiante? Rapaz, Eduardo Cunha, Cabral não é moleza não. Ainda teve um voto na Suprema Corso, meu Deus do céu. Quando a gente espera unanimidade, tem cada coisa que o ET não consegue acreditar. Bem, mas vamos lá o que interessa. O Supremo Tribunal Federal negou ontem um pedido de liberdade feita pelo ex-deputado Eduardo Cunha, preso lá no Paraná pela Operação Lava Jato. O pedido em forma de reclamação ao Supremo foi analisado por todos os nove ministros da corte presentes, todos estavam no julgamento. Em seu voto, o relator Edson Fachin afirmou que a maneira como a ação foi apresentada não era adequada para julgar pedido de liberdade. Sete ministros concordaram com Fachin. Eles também destacaram que há um pedido de abescorpo de Cunha, cujo mérito ainda deve ser analisado pelo Superior Tribunal de Justiça. Depois, o abescorpos poderá ainda ser analisado pelo próprio STF. Bem, votaram com o relator negando o pedido do Eduardo Cunha, perigoso Eduardo Cunha, Celso de Mello, Gilmar Mendes, Dias Toffoli, Luiz Fux, Luiz Roberto Barroso, Rosa Weber e também a presidente Carme Lúcia. O ministro Marco Aurélio teve posição divergente dos colegas e votou por conceder liberdade a Eduardo Cunha que tomou uma verdadeira goleada. São sete horas e cinco minutos, é a hora em Manaus. Olha, também tem uma matéria em nível nacional que me chama atenção, temeroso de que o motim que já dura mais de doze dias no Espírito Santo, possa se expandir para outros estados, oito governadores e quatro vices representando doze estados divulgaram nota em conjunta ontem em que pedem o governo federal e ao Congresso que não seja aprovado qualquer tipo de anistia aos policiais militares que tiverem sido punidos pelos atos considerados inconstitucionais. No documento, os representantes estaduais afirmam ainda que a paralisação é uma postura inaceitável e ilegal. Isso é verdade. Vamos adiante, são sete horas e seis minutos, é a hora em Manaus. Bem, aqui de Manaus nós temos uma do Tribunal de Contas do Estado. A vice-presidente do Tribunal de Contas do Estado Amazonas, a conselheira Yara Lins dos Santos, indeferiu ontem medida cautelar movida contra a superintendência municipal de transportes urbanos para suspensão da concorrência pública que trata da liberação de placas para atividade de taxistas em Manaus. Como é que foi a coisa, gente? Na representação interposta pelos taxistas Antônio Carlos Ribeiro e Francisco Mota Mendonça, foram alegadas supostas irregularidades no processo de concorrência que estariam ferindo o princípio da isonomia, impedindo a concorrência igualitária. Em seu despacho, a conselheira negou o pedido, não considerando plausível as justificativas apresentadas pelos requerentes. Segundo a conselheira, a contagem de tempo de serviço, conforme estabelecido pela digital, seguiu critérios objetivos. Sete e sete. Outra, vamos lá. A presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça, a ministra Carme Lúcia vai acompanhar com mais detalhes o desenrolar do caso envolvendo o ex-prefeito de Coari, Adail Pinheiro, condenado a onze anos e dez meses de prisão por explorar sexualmente crianças e adolescentes. Integrantes da frente parlamentar vista de promoção e defesa dos direitos da criança e do adolescente foram ontem pedir apoio da ministra para que o crime não caia na impunidade. Elas solicitaram também que o Conselho Nacional de Justiça acompanhe o caso com mais profundidade, uma vez que haverá julgamento descolegiado de um recurso do Ministério Público do Estado do Amazonas contra a decisão que anulou a pena de prisão do ex-prefeito pelo plenário da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Amazonas. O problema é que esse negócio de exploração sexual contra crianças e adolescentes pegou só em cima do Adail Pinheiro, né? Existem muitos casos abafados, não me pergunto porque não foi adiante, mas o Fantástico já está preparando uma matéria a respeito desse assunto e vem com uma verdadeira bomba, aguarde que vocês vão ver. Vamos destacando, são sete horas e nove minutos da manhã e a hora na capital amazonista. Bem, uma do município e a agricultura familiar do entorno de Manaus deve vender aproximadamente quarenta milhões em produtos alimentícios para a merenda escolar da rede municipal de ensino. Segundo edital lançado ontem pelo prefeito de Manaus, Arthur Neto, mais de seis mil famílias serão beneficiadas. É, vou lembrar que no ano passado a Secretaria Municipal de Educação, a Cebede investiu mais de trinta e oito milhões na compra da merenda escolar de agricultores familiares e a meta para este ano é ultrapassar esse valor. É uma matéria que vai merecer, com certeza, reforço. Também vamos destacando, me chama atenção a matéria hoje, é, do em tempo, no contexto que traz o seguinte. O governador José Melo, pela velha amizade, sinalizou positivamente ao vice-prefeito de Manaus, Marco Rota, no sentido de reabrir o diálogo entre o governo do Estado e a Prefeitura de Manaus. Que numa rápida conversa com o ex-colega deputado, no final dos anos de mil novecentos noventa, sobre a questão dos incentivos do Estado para o sistema de transporte coletivo de Manaus, o governador José Melo disse ao vice-prefeito Marco Rota, abre aspas, você é de casa, fecha aspas, com essa afirmativa dada ontem, durante a reunião do conselho administrativo da SUFRAMA, o PMDBista disse que vai aproveitar a boa vontade do governador a fim de encontrar, encontrar com ele uma alternativa a crise que se instalou no sistema de transporte público na capital amazonense. Achei bacana, é conversando que a gente se entende. Agora vamos para a nossa mensagem matinal. Voz que canta Nós a vimos um dia desses e a ouvimos. Tratava-se de um espetáculo com entrada franca, promovido por a instituição espírita benemérita. Ela adentrou o palco e a plateia ficou muda. Fora anunciada como solista de algumas óperas famosas e com trabalhos valiosos em técnica vocal. Currículo longo, invejável, que um mestre de cerimônias fez questão de exaltar em detalhes. Com um sorriso nos lábios recebeu a luz dos spotlights. Nada em sua aparência denotava tristeza, esforço físico. Andou até a frente do palco amparada pelas muletas. Postou-se, olhou para o maestro e abriu a boca e cantou com alma, mente e coração. A flauta que trazia engastada na garganta foi acionada em escalas harmoniosas. A música sacra que lhe brotou dos lábios nos remeteu a Bach, que um dia afirmou, o único objetivo de toda a música deve ser a glória de Deus e uma recriação agradável. Para ele, a música era um ato de adoração, como se as notas depois de saírem do alcance do ouvido humano, continuassem a subir para os céus num mundo de louvor. Enquanto ela emocionava a plateia com sustenidos e bemões, ficamos a pensar em quantos de nós nos consideramos inúteis por sermos portadores de pequena deficiência visual, por termos dificuldade para andar mais rápido, por necessitarmos colocar uma prótese dessa ou daquela natureza. Mas Liane, a solista, é uma mulher independente. Em seu carro adaptado, ela se locomove para todos os lugares. É mestranda em música, na área de cognição, filosofia e educação musical, canto solista e canto coral, no curso de licenciatura em música da Faculdade de Artes do Paraná. E canta sorrindo, toca a alma das pessoas, projeta a voz, louvando a vida, a divindade, o seu dom. Um exemplo de vida, um exemplo de que a vida deve ser vivida em totalidade, não importando condições. Dificuldades existem para serem superadas. Para o espírito demonstrar que ele é o comandante do corpo, o diretor da vida. O espírito é que determina o tipo de vida que deseja. Por isso, há quem se sinta frustrado, menos aquinhoado e se entregue a cuidados alheios em total dependência. E há os que idealizam para si mesmos a superação e causam admiração aos homens pelas suas conquistas. Esses vencem, apesar de tudo, e se transformam em pessoas felizes. Por vezes, em criaturas que fazem muitas outras mais felizes. E quando se os vê cantando, lecionando, pintando, produzindo, nem nos apercebemos que a pessoa é portadora dessa ou daquela deficiência. São exemplos de tenacidade, de perseverança. espelhemos-nos neles, fortalecendo em nós a vontade de estudar, aprender, produzir, crescendo sempre. A nossa mensagem matinal é o oferecimento da Fogaz. Sete horas e quinze minutos, tempo totalmente nublado na capital amazonense. Pato linha dois, já vai chegando. Bom dia, Alberto Pelegrini. Bom dia, bom dia, Valdir, bom dia aos ouvintes da difusora Valdir, Avenida Itaúba, totalmente fiscalizada pela nossa unidade externa, Valdir. Avenida Itaúba com trânsito tranquilo, mais à frente é Avenida Camapuã, também trânsito tranquilo, semáforos funcionando, nenhum tipo de acidente. Movimentação maior, rotatória do produtor. Entretanto, também não tem acidente e os semáforos estão funcionando. Como você colocou muito bem, Valdir, aqui nessa área também, da zona leste da cidade, fronteira com a zona norte, o tempo é muito nublado, Valdir. Vamos até o Manaus Trans, Rômulo Salles, bom dia. Bom dia, Valdir, bom dia a todos os ouvintes da rádio difusora, início de quinta-feira. Nesse momento, destacamos, Valdir, retenção na Avenida Efigênio Salles no sentido coroado Parque 10, devido a um acidente com danos materiais nas Efigênio Salles, nas proximidades do residencial Greenwood Park. Agente Emerson já realizou atendimento, a via já foi liberada, porém, deixou prejuízo à circulação da Avenida Efigênio Salles no sentido coroado Parque 10. Em relação a semáforos, equipamentos, os principais cruzamentos operando normalmente e em direção à área central, grande quantidade de veículos nas principais vias em direção à área central, porém, nenhum tipo de interferência que prejudique a circulação são as situações de momento, Valdir. Obrigado, Rômulo, bom dia, bom trabalho a você e a boa equipe. Obrigado, Valdir, um bom dia, um bom trabalho e até logo. Agora são sete horas e dezoito minutos e a hora na capital amazonense. Tempo continua totalmente dublado na capital amazonense. Agora vamos para o nosso Santo do Dia. Agora no seu rádio, Santo do Dia. Santo do Dia. Santo do Dia. Olá, eu sou a Juliana Bonafé, chegando no seu rádio com o quadro Santo do Dia. Vamos a este momento especial de nossa programação e que ficamos conhecendo um pouco mais sobre a história dos santos. Hoje, dia dezesseis de fevereiro, celebramos Albino Amarila. Natural do Paraguai, Albino Amarila, deu testemunho de sua fé em mil novecentos e oitenta e um, sendo assassinado pelo exército paraguaio por não querer denunciar os seus companheiros de luta, e de fé, além de líder camponês, era também catequista e mestre da doutrina cristã. Pai de família, deixou nove filhos, quando foi morto aos quarenta e um anos. Sua morte teve grande repercussão, sendo os seus funerais celebrados pelo próprio bispo. E é isso aí, espero que você tenha gostado. Eu sou a Juliana Bonafé e nós nos falamos no próximo quadro Santo do Dia. Você ouviu Santo do Dia. A hora em Manaus, sete horas e vinte e nove minutos, fui dar uma olhada no tempo, mas melhorou muito, minha gente. Aquele tempo dobrado das seis horas da manhã, agora a história é outra. Não é um céu de brigadeiro, o sol tá tentando meter a cara e melhorou bastante. Gente, bem, tá na área, garotinho, ele chegou. Oi, garotinho, bom dia. Bom ju. Bom dia, bom dia, bom ju, buenos dias, bom Jorge, o gordo e bom, hein? Grande garotinho. Tudo bem, garoto? Tudo bem, graças a Deus. Como é que foi ontem o futebol? Olha, o Botafogo derrotou a Olímpia na Libertadores, um a zero, né? Tá, é o primeiro jogo? É o primeiro, o segundo vai ser em Assunción. Agora um a zero parece pouco, mas é um, o outro não fez nenhum gol, tem de lado, né? Um a zero é melhor do que dois a um na Libertadores, José. Pois é, isso daí é muito bom, né? É, não tomou gol em casa. Tá legal, garotinho. O céu não tá, o sol não tá ganhando essa batalha da nuvem não, viu? Não, tá tentando meter a cara, né? Tá tentando meter a cara, muito bendito, mas tá cercado de nuvens cinzas claras e escuras por todo lado e no entorno, porque você sabe, garotinho, que tudo que sobe e desce. E você sabe que a vida e as pessoas são como as coisas, assim como os copos e os canecos, os bares, os aviões e os tecos-tecos. Tudo que sobe e desce. Garoto, presta atenção. Tudo que tá em volta tá na beira. Na vida tudo é passageiro, exceto o motorista e o condutor, concorda? Eu voto com o relator. Tá bom, garotinho. Falando é relator, muita calma, muita calma nessa hora. Meu garoto, eu vou fazer uns moisaicos apenas de algumas frases que quem quiser anotar, eu vou falar bem devagar. A arte, a arte de ser ora audacioso, ora prudente, é a arte de vencer. Eu quero parabenizar, se Deus quiser, o entendimento que tá havendo entre o vice-prefeito e o governador José Melo, porque a cidade não pode mais, o Brasil já é uma angústia, né? É um pânico. A gente ainda vai ficar com, né? Parabéns. Há quem passe pelo bosque, ou seja, quem passe pelas vegetações, pelas árvores, pelas flores, e só veja a lenha da fogueira. Essa é do Toste. Aquela primeira, a arte de vencer, é do Napoleão. Todos os erros humanos são, em paciência, uma interrupção prematura de um trabalho metódico. Frank Kavta, escritor tcheco. O que quer dizer que a nossa impaciência provoca interpretações em que a língua vem na frente da cabeça. Mude seus pensamentos e estarás mudando o seu mundo. Esse eu não conhecia. Norma Vispelho. Agora do grande charutista inglês, o grande ministro da Segunda Guerra Mundial. Winston Churchill. Se você tem 10 mil regulamentos, você vai destruir todo o respeito à lei. Ele quer dizer, garotinho, que coisa complicada. Não dá certo. Até porque o doutor Zemilkis, filho do Mário Ipiranga Monteiro, doutor Zemilkis me disse o seguinte. Josué, fundamento da medicina. Tudo que é simples é inteligente. Tudo que é complexo é burro. Se o médico chegar pela última doença mais grave dela, sai de perto dele. Ele tem que dizer que tu não tem nada ou vai examinar se é uma dor de cabeça ou alguma coisa a mais. Se não, o cara morre não é da doença, é do diagnóstico. Meu garoto, um grande abraço. Muito obrigado, muito bom dia. E vamos pra frente. Agora ontem, garotinho, segurou, né? Não deu chuvada e tal. É, deu uma segurada boa, José. E hoje não deu aqueles 25 previstos. Não, não, não. Não, eu tenho medo é da acumulada, né? Previsão não é? Precisão. Precisão. Aliás, o Julio Bonner tá te copiando, viu, garoto? É mesmo, né? É. Tá, atenção. O Remington, de volta ao microfone da difusora, o maior comunicador do norte do Brasil. O nome dele é o garotinho. Bom dia, bom trabalho, saúde, Josué. Tá voltando, garoto, tô embalado. Tava andando a dez, já tô andando a quinze. Pra chegar a oitenta, vai demorar ainda algum tempo. Ô, podinhos. Tchau. Bom, tchau, José. Obrigado, bom dia. São sete horas e trinta e quatro minutos. Bem, vocês já ouviram falar na, na salsa, né? Na salsinha. Tem muita gente que às vezes só procura comprar a salsa quando vai fazer um bacalhau, alguma coisa, mais ou menos assim. Mas parece que a salsa é muito importante pra nossa saúde. Vamos ouvir a respeito da salsa, minha gente? Olá, mais uma vez juntos, aprendendo, compartilhando, ensinando, crescendo. Saber, saber, saber. Cada dia mais. Aprender, compartilhar e ensinar sempre. Na medicina tradicional chinesa com a qual eu trabalho há trinta e quatro anos, aprendemos e ensinamos a lei dos cinco elementos. Madeira, fogo, terra, metal e água. Na sua frente, está aparecendo a lei dos cinco elementos. Vamos falar hoje sobre o elemento água, rins e bexiga. Muito bem, quero te ensinar a limpar os seus rins por menos de um real. É isso mesmo. Os anos passam e os nossos rins vão filtrando nosso sangue para remover o sal e outros intoxicantes que entram no organismo. Com o tempo, o sal vai se acumulando e precisamos de limpar os rins. Como fazer isso? Na medicina tradicional chinesa, os rins são responsáveis pela filtragem. São um dos órgãos filtrantes. Só que eles acabam o filtro ficando sujo. Vamos te ensinar a limpar os rins. De um modo simples e barato. Compre na feira, no mercado, ou arranque no seu quintal, se você tem um maço de salsa, lave bem lavado, corte bem picadinho e ponha uma vasilha esmaltada ou de louça, de cerâmica, fuja do alumínio, fuja do teflon, com água limpa. Ferva no fogo brando por cerca de oito a dez minutos. Tampado, deixe esfriar. Coi, ponha em uma jarra com tampa e guarde na geladeira. Beba um copo todos os dias deste preparado e você vai perceber que o sal e outros venenos acumulados no rim saem na urina. Você vai notar a diferença. Há muitos anos a salsa é reconhecida como o melhor tratamento de limpeza dos rins. É um remédio natural. A salsa é uma das ervas com propriedades terapêuticas menos reconhecidas e mais utilizada pelos povos primitivos. Ela contém mais vitamina C do que qualquer outro vegetal da nossa culinária. 166 miligramas de vitamina C por cada 100 gramas. Isso é três vezes mais que a laranja. A salsa contém ferro, manganésio, cálcio e potássio. Sendo recomendada para quem tem cálculo renal, a famosa pedra, a famosa não, a maldita pedra nos rins, para quem tem reumatismo e para as mulheres com cólicas menstruais. Sua alta concentração de vitamina C ajuda na absorção do ferro. O suco de salsa, sendo uma bebida natural, pode ser tomado, misturado com outros sucos, três vezes por dia. As folhas podem ser mantidas no congelador, numa vasilha que você, num saco plástico, você retirou o ar. E seu uso é recomendado na culinária diária, pois além de saudáveis, dão ótimo sabor a qualquer receita. A salsa é um excelente alimento para hipertensos, ajuda a baixar a pressão arterial. Fazer chá de folha de um baúba branca, folha de laranja da terra e salsa é um despencar da pressão arterial. Por isso, lembra, salsa na próxima compra, inclua no seu carrinho, faça um canteiro, pega um vaso, planta na varanda do seu apartamento, do seu quintal. Salsa fresca é muito bom para a saúde. Você merece e o universo agradece. Gostou? Multiplica, espalha pelos seus amigos. Eu já fiz a minha parte, tá bom? Tá aí a dica, portanto, da salsa. Há um real, talvez, na Manaus Moderna, nos supermercados, em torno de seis, sete reais o pacotinho. É você! É você! Olá, bom dia, são sete horas e quarenta e cinco minutos, vamos atualizando as informações que nós vamos recebendo. A Polícia Federal faz buscas no Distrito Federal, Rio de Janeiro e para a investigação sobre Belo Monte. Entre os alvos da operação estão o ex-senador Luiz Otávio e o filho do senador Edson Lobão, que é o Mácio Lobão. A operação surgiu de provas coletadas na Lava Jato. De economia também vamos atualizando, limite para financiar imóvel com o FGTS irá até um milhão e mês. Essa informação é do ministro Beireles. Também estamos informando que em perder prazo não poderá sacar o FGTS inativo. Essa é a informação da Caixa. Um terço das pessoas que podem sacar a conta inativa é lá de São Paulo. Um outro detalhe a respeito do fundo de garantia, agora me chega a informação, um erro no site da Caixa esconde conta inativa do fundo de garantia. Então, trabalhadores precisam ir até a agência para conferir saldo. Também vamos destacando, prévia do PIB recua quatro vírgula três por cento, isso se tratando de dois mil e dezesseis, aponta o Banco Central. Se o resultado oficial for confirmado, será a maior queda desde mil novecentos e noventa. Banco do Brasil, o lucro do Banco do Brasil cai para oito bilhões, vem se tratando de dois mil e dezesseis. No quarto trimestre ganho somaram novecentos e sessenta e três milhões, queda de sessenta e um vírgula três por cento sobre dois mil e quinze. Também chega informação neste momento, acidente entre ônibus deixa oito mortos e cinquenta feridos, minha gente. Isso foi lá em São Paulo. Rio de Janeiro, informação. O governo do Rio admite oficialmente que gastou mais do que manda a lei. Vamos conferir agora a hora. Sete e quarenta e sete, é hora em Manaus. Vamos conferir o rendimento da caderneta de poupança para hoje. Cadernetas de poupança com aniversário hoje rendem zero vírgula meia nove e três nove por cento. O dólar comercial está cotado a três reais zero meia cinco zero para compra e a três reais zero meia sete zero para venda. Muito bem, a respeito desse assunto do Fundo Garantia, que a Difusora vem trabalhando, nós estamos trabalhando essa matéria há muitos dias. Hoje eu vou receber para entrevista, para tirar todas as dúvidas, a quem possa estar interessado, eu vou entrevistar o superintendente regional da Caixa Econômica, o Mário Tonon. Então, essa entrevista está marcada a partir das oito horas e trinta minutos, tirando as dúvidas aqui pela Difusora. Pau de Correia, o garotinho. Sete horas e quarenta e nove minutos, agora o nosso Giro de Notícias. Giro de Notícias. Giro de Notícias. Você sabendo o que se passa no Brasil e no mundo. Giro de Notícias. Irmão de ditador da Coreia do Norte é morto na Malásia. O meio-irmão do ditador da Coreia do Norte, Kim Jong-un, foi assassinado na Malásia, confirmou na terça o governo malaio. Um funcionário do alto escalão, afirmou sob condição de anonimato, que Kim Jong-un, quarenta e cinco anos, foi atacado com um spray na segunda, no aeroporto de Kuala Lumpur. Ele esperava um voo para Macau, na China. Segundo a emissora sul-coreana Shosun, citando fontes do governo sul-coreano, Kim foi envenenado por duas supostas agentes norte-coreanas, que teriam fugido do aeroporto de táxi. Com informações para o Giro de Notícias, Alex Banini, direto da redação. Você ouviu o Giro de Notícias. Giro de Notícias. O que acontece no Brasil e no mundo, você fica sabendo aqui. A qualquer momento tem mais. Giro de Notícias. Rapaz, nesse caso aí, as duas fugiram de táxi. Mas já tem uma informação de que as duas foram mortas. Quer dizer, o cara mandou matar o irmão, né? Esse cara da Coreia do Norte é muito perigoso, tem um miolo frouxo. E em seguida, olha, pegou as duas, né? Executa. E se elas forem presas, vão falar. Então, em seguida, o plano já era para matar as duas. Aí, sabe, agora, quem matou as duas cria mais dificuldades. Meu Deus do céu. Agora tem dicas de saúde. No revezamento dos nossos médicos hoje, convocamos o nosso cardiologista, doutor Aristóteles Salencar. Bom dia. Bom dia, Valdir. Você estava conversando sobre a questão do cigarro por pessoas idosas. Nós temos algumas considerações a serem feitas que vale a pena ser lembrado. Por exemplo, o paciente idoso, fumante, é o mais difícil de ser abordado. Eu vou lhe explicar por quê. O idoso, muito idoso, que fuma e aparentemente está sadio, quando você vai dizer para ele parar de fumar, ele diz assim. Doutor, já fumei a vida toda e estou bem e não vou parar. E o outro, idoso, que está com enfisema, que não pode se movimentar, que utiliza oxigênio e tal, você manda ele parar, ele diz assim. Não, agora eu já estou, como diz o caboclo, já estou lascado mesmo, não vou parar. Então, ele não para. Então, os dois, um não para porque está muito doente, o outro não para porque pensa que não tem nada. Então, é difícil, é muito difícil essa abordagem, porque o idoso, ele não gosta de ser chamado a atenção. Ele considera, quando você vai orientar sobre o cigarro, que você está chamando a atenção dele, que você é mais novo que ele. Então, ele não aceita interferência. Ele considera, não como um conselho, mas ele considera como interferência na vida dele. Agora, o idoso, ele comete uma falta muito grande, principalmente os avós, o avô ou a avó, que fuma dentro de casa. Primeiro, ele dá mau exemplo para os netos. Segundo, ele polui o ambiente, tá? O local que ele mora, fica totalmente poluído pelo cigarro. E, geralmente, o avô convive com o neto, ou seja, o filho dos seus filhos. Os pais saem para trabalhar e o avô tem um contato maior. Além de ser um mau exemplo, é uma contaminação, é uma possibilidade de causar doença nos netos. Pensem bem nisso, os avós que fumam. Então, você tem que pensar, primeiro, na sua saúde e, segundo, na saúde dos seus netos. Porque, se você não tiver saúde, você não vai poder acompanhar o crescimento das crianças, tá? Esse aviso é muito importante. E um terceiro fator, que é triste, mas tem que ser falado, o cigarro, ele é uma das maiores causas de morte por incêndio em idosos. O idoso está fumando, ele esquece o cigarro aceso. Então, é muito comum você ver a bata da idosa ou o pijama do idoso, todo queimado de pontinha de cigarro. Porque ele esquece o cigarro aceso e, às vezes, causa incêndio no próprio quarto, tá? Então, Valdir, eu gostaria de... é um assunto delicado, que o idoso não gosta de ser chamado a atenção. Mas a família tem que ter muito abordagem, também, assim, muito delicada. E pedir, se ele não conseguir parar de fumar, que fume fora do ambiente familiar. Não fume perto das crianças, porque a criança tem um contato com o avô e o avô é o ídolo. É o avô, o avô é querido, etc. Então, se o avô fuma, eu vou fumar também, tá? Então, não sirva de mau exemplo para os seus netos, não ponha em risco a saúde dos seus netos e não ponha em risco a sua saúde, através de doenças como câncer, enfisema, derrame, etc. E, de repente, queimar todo o ambiente que você mora, o seu quarto, né? O seu aposento, por uma bagana de cigarro. Bom dia, Valdir. Bom dia, doutor Aristó. Bacana a sua matéria, viu? Muito legal. Agora, a gente tem que ter muita paciência, né? Porque existem pessoas que não aceitam conselho. Impressionante. Eu não diria nem chamar atenção. Você quer dar um conselho, às vezes, o cara achar ruim, né? Não aceita. E conselho é de graça, né? Mas, tem pessoas que você mal, nem termina a frase, já vai discordando de você. Então, é complicado. A gente, às vezes, quer dar um conselho e vai e não tem como conseguir aquele objetivo. Mas, insista, viu? Faça a sua parte, né? Cada um tem que fazer a sua parte. Você vai dar um conselho e vai ver pro cara, seu amigo, não faça isso. Tá errado. Ele se aborrece com você. Mas, você fez a sua parte. Isso é o que é importante. E tem outros que, por natureza, você nem termina ou já tá discordando. Rapaz, olha, isso aqui é vermelho. Não, não, não. Isso aqui é branco. Já vai logo, imediatamente, dizendo que é o contrário. É natureza da pessoa. Mas, procure fazer, simplesmente, a sua parte. Aí, você fica mais tranquilo. Maestro, o destaque é da Fazenda. Ninguém acertou as seis dezenas da Mega Sena, sorteadas a noite passada. O prêmio acumulado para sábado é de cinco milhões de reais. Quarenta e um apostadores acertaram cinco números e receberão trinta e três mil reais cada. As dezenas sorteadas são nove, dez, quinze, vinte e oito, quarenta e três e quarenta e cinco. A quina acumulou e a Lota Fácil saiu para cinco apostas, nenhuma delas do Rio Grande do Sul. Muito bem. Mas eu sou insistente, maestro. Vamos agora para o assunto da Fazenda. O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, confirmou que o governo federal vai aumentar para um milhão e meio de reais o teto do valor de financiamento de imóveis com o FGTS. O limite hoje é de novecentos e cinquenta mil reais para quem deseja comprar imóveis em São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e Distrito Federal. Nos demais estados, o teto é de oitocentos mil. Essa é a segunda medida de estímulo à economia que o governo anuncia com o uso do FGTS. Agora tem destaque internacional. Dos cento e trinta e nove países participantes de um levantamento de dados da Unesco, apenas trinta e nove comprovaram ter cumprido a meta do programa Educação para Todos, que previa a redução de cinquenta por cento nos índices de analfabetismo até dois mil e quinze. O Brasil está no grupo de cem países que descumpriram a meta. A Unesco afirmou que o mundo tinha em dois mil e quinze setecentos e cinquenta e oito milhões de adultos sem capacidade de ler e escrever uma simples frase. Desses cento e quinze milhões, são jovens com idades entre quinze e vinte e quatro anos. Há quem possa interessar, por gentileza, atenção, atenção, atenção. E o limite para financiamento de imóveis com o uso do fundo de garantia vai subir, vai passar para um milhão e meio. Mariana Secom. O ministro da Fazenda, Henrique Meireles, confirmou que o governo vai aumentar para um milhão e meio de reais o teto do valor de financiamento de imóveis com FGTS. O limite hoje é de novecentos e cinquenta mil reais para quem deseja comprar imóveis em São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e Distrito Federal. Nos demais estados, o teto é de oitocentos mil reais. Vamos agora, vamos trabalhando, vamos conferindo, vamos trazendo imediatamente os destaques. Esse destaque é de futebol, maestro? Inter passa pelo Princesa do Solimões com o resultado de dois a zero em Cascavel, gols de Valdívia e de Brenner e vai enfrentar o oeste de São Paulo na segunda fase da competição. Botafogo larga em vantagem diante do Olímpia do Paraguai, mas Atlético Paranense marca passo em casa com o Deportivo Capiatá na Copa Libertadores. É, o Princesa, esse jogo seria no Amazonas, o Princesa vendeu o jogo, mano, de campo, agora tá eliminado, deu internacional dois a zero, mas toda a imprensa do Sul elogiou muito, mas muito, a postura do Princesa que deu trabalho ao internacional de Porto Alegre, viu gente? Não foi fácil não, são oito horas e nove minutos, é hora em Manaus, vamos agora para o momento da piada. Piada de mulher sonsa, ah, eu tive um caso que era assim. Pois não. E a piada do dia foi enviada por José Augusto em Juazeiro do Norte, aqui no Ceará. Com menos de um mês de casada, a filha única chega na casa da mãe, cheia de porrada. Mas o que foi que aconteceu, minha filha? Mamãe, foi o Zeca que me deu uma pisa. Ah, valha, eu pensei que ele estivesse viajando. E eu também. Ah, meu Deus do céu, vamos respeitar o futebol clube. Aí é pra acabar. Né, maestro, vamos respeitar o futebol clube. Agora, curiosidades do dia com Larissa Balheiro. Curiosidade do dia. Qual é a cidade brasileira mais distante de um aeroporto? E quanto tempo leva para um habitante de lá chegar ao aeroporto mais próximo? Curiosidade do dia. Você deve estar curioso, mas acredite, essa cidade fica aqui no Amazonas. Estamos falando do município de Apuí, a 622 quilômetros de Manaus. Pra vocês terem uma ideia, um apuiense, que é o morador que vive em Apuí, leva quase 11 horas de carro. Por isso, se ele não parar, até o aeroporto internacional Eduardo Gomes, que é o aeroporto aqui de Manaus. Você ouviu aqui no programa do Garotinho, Curiosidade do Dia. Anotou? Anote também a hora deste momento. Oito horas e doze minutos de hora em Manaus. Hoje é quinta-feira, dia dezessete de fevereiro de dois mil e dezessete. Então, vamos ao dia de hoje. Dia do repórter. Mil novecentos e cinquenta e oito. O rinoceronte Cacareco chegou em São Paulo para a inauguração do zoológico da cidade. Nas eleições municipais de cinquenta e nove, Cacareco recebeu cem mil votos para vereador. Cacareco foi um dos mais famosos casos de voto de protesto, ou voto nulo, em massa da história da política brasileira. Uma vez que se tornou o candidato mais votado do pleito. Mil novecentos e oitenta e quatro. Manifestações para as eleições diretas para a presidência da república reuniram sessenta mil pessoas em cinco capitais brasileiras. Mil novecentos e noventa e dois. Morreu Jânio Quadros, presidente do Brasil de janeiro a agosto de mil novecentos e sessenta e um. Dois mil e dez. Parinho, parinho, tô sofrendo mal de amor. Parinho, parinho, joga o santo e suado. Morreu Arnô Rodrigues, ator, cantor, compositor e humorista brasileiro. Arnô ficou conhecido por seus trabalhos com Chico Anísio, com quem formou o grupo musical Baianos e os Novos Caetanos. O urubu tá com raiva do boi e eu já sei que ele tem razão. É que o urubu tá querendo comer, mas o boi não quer morrer, não tem alimentação. O urubu tá com raiva do boi e eu já sei que ele tem razão. É que o urubu tá querendo comer, mas o boi não quer morrer, não tem alimentação. Pesquisa Tiago Boffi de São Vicente no Lasco com o Almanac Domingos Martins. Agora vamos até Brasília, Alexandre Garcia, tá chegando o padrão da difusora, meu amigo, bom dia. Bom dia, Valdir Correia. É chocante o que se descobriu de corrupção na Universidade Federal do Paraná. Vinte e oito pessoas foram presas ontem pela Polícia Federal. A secretária de Planejamento e Orçamento e a chefe de Orçamento e Finanças da Universidade seriam as autoras da distribuição de mais de sete milhões de reais em bolsas pra vinte e sete pessoas absolutamente não qualificadas e sem nenhum processo. A chefe de Orçamento e Finanças já havia sido denunciada em dois mil e oito por peculato e fraude em licitação, isso faz oito anos. E ela continuava lá com cargo de confiança, quer dizer, alguém a mantinha e ninguém fiscalizava. Há algo de podre no reino na Universidade do Paraná. porque essas bolsas vinham sendo distribuídas desde dois mil e treze e ninguém percebia. Agora quem percebeu foi o Tribunal de Contas da União, mais a Controladoria Geral da União e acionaram a Polícia Federal. Dinheiro que faz falta pra escolas. Os fuzileiros navais estão patrulhando a zona portuária do Rio de Janeiro. Ontem, bandidos roubaram uma moto e fugiram. Tocou o alarme, largaram a moto, saíram correndo, viram um caminhão da Marinha, atiraram contra o caminhão, os fuzileiros revidavam e o bandido foi morto. Bons atiradores, esses fuzileiros estão bem preparados porque a rua estava cheia de gente e ninguém foi atingido. O trânsito parou e outros bandidos aproveitaram mais longe pra promover assaltos. É uma coisa incrível. E olha, é bom lembrar numa hora dessas que as forças armadas são treinadas para destruir o inimigo. Elas estão lá, parece que são nove mil homens. Que custam caro, não receberam um centavo a mais. E aí vem a pergunta, e se acabar a comida e o combustível pra nove mil soldados? No Espírito Santo, a PM já passou da oportunidade. Podia ter feito um movimento chamando atenção para as más condições, a falta de meios, o abandono, e isso é verdade. Agora, passou do limite no tempo e entrou no desgaste. Ontem eu fiquei sabendo que, na verdade, foram usados como bucha de canhão por outros interesses. Usaram, então, esses militares, policiais militares, que não podem fazer greve. Isso é constitucional e é no mundo inteiro. Militar não tem direito a greve. Um movimento assim se chama motim. O governo está fazendo o todo possível para evitar um projeto que dá anistia a eles no Congresso. E quer mostrar exemplar punição. Agora, serviu para mostrar que, não tendo guarda na esquina, todo mundo fica louco, ou põe para fora o bandido que está dentro. E começa a arrombar loja e a saquear lojas. Assim como já faziam com caminhões que são acidentados com carga nas estradas brasileiras. Aí a gente fica vendo em Universidade do Paraná, com ladrões lá dentro, nas ruas ladrões também. Aí a gente entende por que são eleitos tantos ladrões. São os representantes dos ladrões brasileiros. Por falar nisso, por oito a um no Supremo, foi rejeitado mais um pedido da defesa de Eduardo Cunha por liberdade. O voto vencido foi de Marco Aurélio, que diz que Eduardo Cunha já foi crucificado e está em prisão provisória, prisão preventiva, e há muito tempo de prisão preventiva. Os oito acompanharam o voto, aliás, os sete acompanharam o voto do ministro Fachin, que repetiu o voto de Teori Zavascki, impedido o anterior de Eduardo Cunha, que também fora recusado. Uma pesquisa da Confederação Nacional dos Transportes, encomendada a MDA, mostra a presidência da república, no ano que vem, mostra a Lula com trinta vírgula cinco por cento, à frente, bem à frente de Marina, com onze vírgula oito, e praticamente empatado com Marina, o deputado Bolsonaro, com onze vírgula três, ele dobrou de tamanho desde outubro. Aécio Neves vem em quarto, com dez vírgula um por cento. De Brasília, para a Difusora do Amazonas, programa Valdir Correia, Alexandre Garcia. Bom dia, Alexandre, e até amanhã, na nossa sexta-feira. Bem, mais uma vez, lembrando da Faculdade do Amazonas IAS, não é? A respeito do seu vestibular, vestibular agendado é até o dia dezenove, agora de fevereiro, e as matrículas até o dia vinte de fevereiro. Faculdade do Amazonas IAS, Amor, Excelência e Odontologia. Falar na Faculdade do Amazonas IAS, o doutor Alberto Tadeu, que é o proprietário, portanto, eu tenho informação que o seu genitor faleceu na madrugada de hoje, portanto, daqui a pouquinho eu vou trazer novas informações, o nome completo do genitor do doutor Alberto Tadeu, lá da Faculdade do Amazonas IAS, o seu papai faleceu, já tinha noventa e cinco anos de idade, faleceu na madrugada de hoje, e daqui a pouquinho eu já vou ter o local do sepultamento, né? Vamos saber o local, o horário do velório, tudo direitinho, as condolências ao meu amigo e irmão doutor Alberto Tadeu, da Faculdade do Amazonas IAS. Sem chamar de patulinha, alô, alô, Alberto Pelegrini. Muito bem, Valdir, a dica para o condutor, para quem estiver dirigindo nesse momento, Valdir, foi finalizado na madrugada de hoje, todo o serviço ali por parte da Manaus Ambiental, na Alameda Costa de Ferreira, sentido centro, proximidades do estádio Carlos Amite. Durante essa semana, Valdir, como nós noticiamos, enrompeu-se uma adutora, mas agora tudo tranquilo, depois de muito trabalho, viu, Valdir? Agora já foi colocado o asfalto, a obra já está entregue, o asfalto de qualidade, tudo tranquilo, para quem estiver dirigindo na Alameda Costa de Ferreira. Valdir continua aquela prática de mutirões de limpeza falso na cidade. Alguém coloca lixo na rua, ou então alguém avisa e fica aquele lixo jogado, fica até difícil para o tráfego de veículos. Nós já notamos essa prática no bairro Grande Vitória, tem muito lixo na rua e não tem mutirão oficial no bairro Jorge Teixeira e também, Valdir, no Tancredo Neves. Ou seja, só aí a gente já fala em três bairros com muito lixo na rua tratando-se aí de mutirões falso. O mutirão oficial da Prefeitura Municipal de Manaus, Valdir, está acontecendo no conjunto Atílio Andreasa e no bairro da Raiz. A Prefeitura Municipal com toda a sua estrutura da Semusp trabalhando nesses dois locais. Conversava agora há pouco com o Zezinho e também com o Ney e Valdir, são esses dois bairros, Atílio Andreasa e bairro da Raiz. Aí sim, tem mutirão oficial, Valdir. Muito bem, Pelegrino. Esse trabalho da Prefeitura é muito bem feito, muito bem feito. Agora, as pessoas irresponsáveis que ficam essas informações, né, falsas, aí prejudica um bairro inteiro, lamentavelmente. Nota de falecimento. Faleceu na madrugada de hoje o doutor Alberto Nogueira Borges. Seu corpo está sendo velado na funerária Canaã, ali da major Gabriel, de onde sairá oferta às dezesseis horas de hoje para o cemitério São João Batista. A Rádio Difusora do Amazonas deixou, com pesar, o falecimento do doutor Alberto Nogueira Borges, genitudo, meu querido amigo doutor Alberto Tadeu, os meus sinceros sentimentos. Bem, o assunto, o assunto do momento, eu diria que é o FGTS. Quem tem dúvida, eu tô colocando o telefone da nossa emissora, o 3622-2310-3622-2310, vão tirar as dúvidas, se bem que eu tenho várias perguntas, umas que a Caixa gostaria de explicar e outras que eu tenho, que eu tenho dúvida também. Então, é o momento pra gente ficar sabendo de tudo, de antemão, vou logo dizendo. Não adianta correria, tem muito tempo, senão daqui a pouco vai ser uma correria, isso não vai dar certo. Nós recebemos com muito prazer nos estúdios da Rádio Difusora do Amazonas, superintendente regional da Caixa Econômica Federal do Brasil, Mário Tonon. Bom dia, Mário. Bom dia, Valdir Correia, bom dia a todos os ouvintes desse programa que é lido em audiência e a Caixa agradece a oportunidade de estar aqui esclarecendo as dúvidas. Muito bem. Então, o assunto principal, acho que no Brasil, de uma semana pra cá, esse assunto tão debatido, que a Difusora tem tradição em abordar esse tipo de assunto, principalmente, saque das contas inativas do fundo de garantia. Aí, Mário, me diga uma coisa, como vai funcionar o calendário de pagamento das contas inativas? Exatamente, Valdir. Nós estamos falando das contas inativas, que são aquelas onde o trabalhador ou pediu pra sair do emprego ou foi demitido por justa causa até 31 de dezembro de 2015 e que não sacou. Agora, a medida provisória prevê que esse saque possa ser feito e o calendário começa a partir do dia 10 de março e vai até o dia 31 de julho, de acordo com o mês de nascimento. Muito bem. Que, aliás, nós vamos trabalhar. Eu já trabalhei esse assunto de calendário ontem, eu fiz uma matéria completa a respeito do aniversário, quem tem direito naquela data, quem não tem direito, vai lá pra frente. Até dezembro nós trabalhamos isso. Já tem, se tem ouvinte na linha, vamos logo imediatamente. Ouvinte tem preferência. Bom dia. Bom dia. Pode perguntar, amigo. Eu tenho uma continuativa de dois mil e um, aniversário de Rio em novembro. Aí eu queria saber como é que tá a minha situação. Muito bem. Muito bom dia. Ouvinte, o seu calendário, o saque, a data de saque é a partir do dia 16 de junho pros nascidos em novembro. Mas se você tem uma conta na Caixa ou se não tiver, queira abrir uma conta na Caixa, a Caixa já automaticamente, já deixa programado pra que no dia 16 de junho esse recurso, esse dinheiro, já esteja diretamente na sua conta. Portanto, facilita a sua vida. É, eu queria até, eu me preparo quando faço uma entrevista de ouvir especialistas da área. Então eu me preparei com alguns economistas pra dar algumas dicas pros queridos ouvintes, que eu também preciso das dicas, né? Por exemplo, é importante se você puder sacar o dinheiro todo de um fundo de garantia, faça isso, ou coloque numa poupança na Caixa ou outro tipo de aplicação. Porque o rendimento do fundo de garantia é só 3% mais ATR. É o pior rendimento que tem. Ele perde, inclusive, pra poupança. Aí você já fica na Caixa, se for o caso da Caixa, aplica numa caderneta de poupança ou outro tipo de aplicação que você vai conversar com o gerente, que vai te orientar. Ainda do telefone, alô do telefone, bom dia. É, bom dia. Figa. Eu gostaria de saber o seguinte, pode fazer a consulta apenas com o número do CPF, né? É possível fazer a consulta. E outro assunto ligado também, acho que há cerca de um ano atrás, as contas, teve aquela perda dos planos, né? Brece, alguma coisa. E as contas que eram um fundo só passaram a ser única. Não sei se ele deve estar inteirado disso. e no caso é minha mãe, eu fui na DEC. Quem teve perdas desse, desse coisa, agora passaram, voltaram a ter conta única. E o que é, onde é possível se informar, eh, se a pessoa tem um... Seu nome? Começa seu nome? É, Sérgio Coelho. Sérgio, o, 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 o Mário, que é o superintendente regional da Caixa Econômica, responde pra você. Sérgio, bom dia. É, a, sobre a conta, que você disse que há cerca de um ano atrás, né, você foi demitido, ou você deixou emprego, né? Eh, todas aquelas contas, a medida provisória, ela contempla todas as contas que o cidadão não sacou, que foi demitido por justa causa, ou que foi o que pediu as contas e não sacou. Então, de acordo com o cronograma, você vai poder sacar, ou como eu disse novamente, né, você pode automaticamente solicitar esse dinheiro com crédito na sua conta. Agora, você nem precisa ir numa agência da Caixa. tem o 0800 726 2017, onde, com o número do CPF, diretamente com o CPF e sua data de nascimento, você consulta o seu saldo dessa conta, ou no site da Caixa, caixa.gov.br, lá tem o banner da Contas Inativas, e só com o número do CPF, mais data de nascimento, você consulta e confere o seu saldo. Muito bem, vou deixando as perguntinhas, que o ouvinte tem preferência, ligou. Oi do telefone, bom dia. Bom dia do telefone. Bom dia. Alô, bom dia. Bom dia. É que tá baixa a ligação, vê se dá pra gente dar um reforço da mesa, quem fala, bom dia, qual é a sua pergunta? Alô, é Pedro Reis. Diga, Pedro. Eh, o problema é o seguinte, eu trabalho numa empresa há trinta anos, quando foi em 2015, eu fui transferida dessa empresa pra uma outra empresa, do mesmo ramo. E abriram a empresa, abriu uma outra conta de FGTS pra mim. E nessa conta anterior, não caiu mais depósito nenhum. Essa conta, considera-se inativa? Oi Pedro, bom dia. Você tem uma continuidade no contrato de trabalho, portanto, não se trata de conta inativa. Quanto aos depósitos da nova conta, você tem que entrar em contato, sugiro a você que entre em contato com o departamento de pessoal, pra verificar se existe algum atraso, alguma dificuldade, pra que eles possam normalizar esses depósitos. É, que isso é um outro assunto, né? Se a empresa não fez o repasse, não tá lá dentro da caixa, porque a caixa não recebeu. Bem, antes do ouvinte, se não vou ficar com as minhas perguntas defasadas, eh, Mário, como vai funcionar, eh, aliás, quem poderá e quem não poderá sacar? As regras do fundo de garantia, elas não se alteram, Valdir. Então, por exemplo, até hoje sempre foi permitido vários motivos, por exemplo, como aposentadoria, né? Como neoplasia maligna, que é câncer, AIDS, né? Devidamente constatados, pra uso do fundo de garantia e as demissões sem justa causa. Essas regras não mudaram. O que a medida provisória, ela acrescentou, ela melhorou pro trabalhador, exatamente os dois casos que nós mencionamos. Quando eu pedi pra sair do emprego e quando eu fui demitido por justa causa. Esses dois casos são contemplados na medida provisória, lembrando que essas ocorrências tem que ter, tem que ter tido, essa ocorrência até trinta e um de dezembro de dois mil e quinze. Nesse caso de câncer, se eu não tiver enganado, outra doença, é preciso que haja uma comprovação do médico, um laudo do médico, não é isso, Mário? Exatamente, o laudo, toda a comprovação, enfim, uma situação, né? A necessidade da montagem de um processo pra que possa ser solicitado. Não basta só o Camargo dizer, eu tive um câncer, eu me tratei com um médico, até pode mostrar, receituar alguma coisa, mas o laudo tem que existir, o laudo do médico. Esse laudo parece, se não estiver enganado, ele tem uma durabilidade de dez anos. É só pra gente ir esclarecendo, pra que as pessoas não dê uma viagem perdida. Do telefone, bom dia, quem fala? Bom dia. Pode falar, amigo, diga. Meu nome é Valdemir, moro aqui no São José. Eu queria saber o seguinte, eu trabalho desde 1970, eu tenho 62 anos, todas as empresas que eu já trabalhei, eles liberam tudo pra mim, fundo de garantia, tudo, tudo, tudo. Eu queria saber se eu tenho, baseado nisso aí, se por acaso tem alguma coisa ainda lá que eu possa retirar. Bom dia, Valdemir, você já, já, você já tem a liberação porque você já está aposentado. Portanto, você não se enquadra na medida provisória sete e meia três das contas inativas que o governo editou agora. Nós estamos ouvindo, portanto, o superintendente da Caixa Econômica Federal, que é o Mário Tonon, aqui nos estúdios da Rádio Fusor do Amazonas. O assunto é fundo de garantia, o saque das contas inativas. Mário, me diga uma coisa. Valdir, a Caixa, pensando em facilitar a vida dos trabalhadores, ela buscou limites pra que possa facilitar o saque, exatamente. Por exemplo, até mil e quinhentos reais, se você tem a senha do cidadão, mas perdeu o seu cartão, você consegue sacar diretamente no terminal eletrônico da Caixa. E até três mil reais, você saca com a senha do cidadão e o cartão do cidadão, você saca em qualquer agência da Caixa, no terminal eletrônico e em qualquer lotérica do estado do Amazonas e do Brasil. Até três mil reais, repito, em qualquer lotérica, com o cartão do cidadão e com a senha. Muito bem, são oito horas e quarenta e nove minutos, hora em Manaus, duas a mais para Rio, São Paulo, Salvador, Brasil e Belo Horizonte. O ouvinte fala, a difusora, quem fala? Bom dia. Alô, bom dia, quem fala? Passa pro outro, deixa direto. Alô, bom dia, quem fala? Bom, é Rony Silva. Diga, Rony. É, eu queria saber do superintendente, bom dia em primeiro lugar, né? Bom dia, Valdir. É, se o depósito pode ser feito assim, porque a minha esposa tem conta na Caixa, mas eu não tenho. Existe essa possibilidade? Oi, Rony, o depósito é feito de acordo com a titularidade. Então, se sua esposa tem saldo do fundo de garantia, ela pode pedir que esse depósito seja feito automaticamente na conta dela. Se for o seu caso, se você tem saldo, você pode abrir uma conta na Caixa e a gente já programa esse crédito pra acontecer diretamente na sua conta. Essa pergunta do ouvinte, inclusive, eu tinha ela aqui agendado, né? Crédito será transferido pra quem tem conta na Caixa, então, o do ouvinte já fez uma pergunta, tá valendo pra todo mundo, né, Mário? Com certeza, a Caixa já identificou, Valdir, aquelas contas de poupança individuais que estão só no nome daquele trabalhador e automaticamente ela já programou o crédito, esse dinheiro, no primeiro dia do calendário, já vai entrar diretamente nessa conta e ali ele vai ficar rendendo. Oi, do telefone quem fala, bom dia. Bom dia, você fala com o Firmino, arquiteto de São Francisco? Diga, Firmino. Eu queria saber, quais são os documentos que eu posso saber se eu tenho, se eu tenho alguma importância na Caixa Econômica, qual é o documento que eu posso levar lá pra mim? Boa pergunta, eu também tinha selecionado, já estava aqui. Quais as documentações necessárias e é possível ter mais de uma conta inativa, Mário? Acrescentando? Exatamente, Valdir, se você teve mais de um contrato que você tenha pedido pra sair ou que você tenha se demitido por justa causa e não tenha sacado, você pode ter mais de uma conta inativa. A documentação é a mais simples, é os seus documentos pessoais, seu CPF, seu RG, a sua carteira de trabalho e tenha sempre um comprovante de residência pra facilitar essa identificação. Mas de novo, você não precisa nem ir à agência da Caixa. Pelo 0800-726-2017, você consulta, já verifica e faz inclusive a opção pra crédito direto na conta da Caixa. O telefone não para, Mário. Alô, alô, quem fala? Bom dia. Bom dia, Valdir, José Carlos. Que José Carlos? Gostaria de perguntar que o meu cunhado tá com uma empresa na justiça, que a gente tem direito também de receber. Ah, o seu cunhado levou uma empresa pra justiça. Isso. Muito bem. Bem, nesse caso, né, se tem uma questão judicial, certamente esse resultado só será, esse crédito só será efetuado após a decisão judicial. O do dinheiro chegar na Caixa. É, exatamente. Quando o juiz decidir, se assim for necessário, né, que esse cliente tem direito a esse recurso. 853, Manaus. Alô, alô do telefone, quem fala? Bom dia. Bom dia, Antônio. E aí, Antônio? É, eu trabalhei numa empresa, na época, em 1991, pra 92. Esse FGTS, eu não recebi. Como é que eu tenho direito a esse FGTS? Oi, Antônio. Aqueles depósitos que não foram efetuados, a Caixa orienta que você procure a empresa pra verificar se ela está regularizando, ou você vai até o sindicato e até mesmo a Delegacia Regional do Trabalho, porque eles são os grandes responsáveis pela fiscalização e regularidade desses depósitos. De preferência, imediatamente no seu sindicato, né, que tem advogado, você paga sindicato, tem advogado pra isso, não perca tempo. Vamos lá do telefone, alô, no telefone, quem fala? Bom dia. Bom dia. Amiga, amiga. Oi. Eu queria saber do FGTS, do meu marido. Ele trabalhou trinta e cinco anos pela Cobal e nove anos pela Prefeitura de Tefé. Só que ele faleceu, tá com um ano e cinco meses falecido, mas eu nunca fui atrás. Será que eu tenho algum direito? Bom dia, ouvinte. O registro pela Prefeitura não dá direito a FGTS. Se ele trabalhou numa empresa privada e isso não foi sacado, então você tem que reunir essa documentação da morte, do falecimento, e tem um documento que o INSS dá dizendo dos dependentes. Então, com a documentação de todos os dependentes, você pode procurar uma agência da Caixa pra verificar sua situação. Oito e cinquenta e cinco é hora em Manaus. Podem até dizer que a água é tudo igual, mas não é bem assim. Na hora de pedir peça Água Clean, que tem o flúor natural da fonte, é rica em sais minerais. Mas me diga uma coisa, o trabalhador empregado poderá retirar depois que ficar desempregado? A medida provisória, ela não altera as regras do fundo de garantia. Então, se você que tá empregado hoje, Valdir, for dispensado sem justa causa, você saca todo o valor que você tem nessa conta. Eu tô avisando aqui pra empresa, hein? Se me dispensar sem justa causa, eu já vou atrás dessa grana. Com uma vantagem ainda, Valdir, porque você tem uma multa de quarenta por cento pela dispensa. Ainda tem quarenta por cento em cima, não é isso? A lei é assim, o prevê. Muito bem. Quais são os canais exclusivos de consulta? O canal exclusivo mais fácil aqui pro nosso interior, especialmente, zero oitocentos sete dois meia, dois mil e dezessete, ligação gratuita. Pra quem tem acesso à internet, caixa.gov.br, é só clicar na página de abertura, contas inativas. E pra quem tem acesso à internet banking, quem já é cliente caixa, que já movimenta, pode acessar do seu computador, do seu tablet e do seu celular. Alô, alô do telefone, quem fala, bom dia. Bom dia, Valdir, me chamo Thiago Mesquita. Diga, Thiago. Eu queria saber, é porque eu tenho uma conta inativa, aí eu também tenho uma poupança na caixa. Eu preciso ir na caixa pra desbloquear ou automaticamente cara minha poupança? Eu sou do mês de março. Oi, Thiago. Se a sua conta de poupança for só em seu nome, a caixa automaticamente já vai identificar e fazer esse crédito direto na sua conta. E se você é nascido no mês de março, a partir do dia dez de março, esse dinheiro já vai estar integralmente na sua conta. Muito bem. Não precisa fazer nada. Desculpa, Mário. Se a poupança dele for da caixa, se a poupança dele for de um outro banco? Eu vou convidar ele pra ir, uma agência da caixa, Valdir, abrir uma nova conta. E nós já programamos o crédito pra ele na hora. Ele não precisa mais voltar nem pegar a fila. Não precisa ir pra outro banco. Não precisa, não há necessidade. Então, Mário não perde tempo, já fica tudo em casa. Oi do telefone, bom dia. Bom dia. Quem fala? A dona Rosa. Diga, querida. É o seguinte, eu quero saber porque eu, eles deram minha conta em novembro do ano passado. Eu não recebi o restante, os quarenta por cento da FGTS e a empresa deu como falida. Eu disse anteriormente, Rosa, esses casos têm que ser direcionados diretamente aos fiscalizadores. Sindicato, Delegacia Regional do Trabalho, pra que você possa, sim, buscar o seu direito. Bem, nós estamos tratando de um assunto que agora foi o, esse programa do governo, Michel Temer, mas é bom explicar, né, o saque das contas inativas do FGTS. É, vamos falar também de uma normalidade. Por exemplo, se você está desempregado há mais de três anos, você pode sacar o dinheiro. Não é que seja uma regra, é uma opção que deram agora, né, Mário? Está desempregado há mais de três anos, pode sacar o dinheiro, de preferência se aplicar onde, Mário? Sempre na poupança, Valdir. Ou qualquer outro tipo de investimento, e só na caixa, que é o banco mais garantido, o banco único, com cem por cento de garantia de todo o seu retorno. Muito bem, oi do telefone, fala quem fala, bom dia. Bom dia, Valdir Corrêa. Diga, querido. Eu sou aposentado há quase sete anos, eu ainda tenho um jeito nessa conta inativa. Oi, é, oi ouvinte, nesse caso você já sacou todos os seus recursos, você tinha no fundo de garantia, portanto você não tem mais recurso pra sacar. Muito bem, ou se tiver uma dúvida, consulta a caixa. Ou diretamente no site, ou no zero oitocentos, se você tiver dúvida, por que não? Agora. Muito bem, ô Mário, me diga uma coisa, e os meus amigos e minhas amigas dos municípios do interior, qual é o procedimento? O procedimento não muda, Valdir. O zero oitocentos está operando, a internet está operando, e se porventura ele tem a dificuldade, ele pode procurar a agência mais próxima, né? Ou ainda, se ele já identificou, aguarda o seu calendário, e esse dinheiro ou será acreditado diretamente na conta dele, ou ele vai diretamente com a sua senha do cartão do cidadão e o cartão do cidadão, vai qualquer lotérica e ele resgata esse recurso. Lá vem o telefone, alô, bom dia, quem fala? Alô, bom dia. O que é, querido? Eu queria saber, porque quando eu cheguei em 86 aqui em Manaus, eu tinha um CPS, né? Aí eu fui naquele prédio lá, o rapaz disse que o CPS estava inválido, porque eu não declarava renda, aí eu tirei outro CPS. E eu tenho ainda de 82 os contratos, tudo dentro das empresas que eu trabalhei em Tucuruí, né? Está tudo aqui ainda, eu quero saber se tem algum problema. Bem, os contratos de 82 que você trabalhou em Tucuruí, se você já fez o saque, se você foi dispensado sem justa causa, você já fez esse saque, portanto, não terá mais saldo. Em relação ao CPF, né? É importante que você faça a regularização dele. Muito bem, está aí a dica para o nosso querido ouvinte, estamos aqui no oferecimento de Dodó Veículo, onde você entra e já sai dirigindo lá o seu financiamento, ele é aprovado na hora, com os menores juros do mercado. São centenas de carros seminovos, várias marcas e modelos com a procedência garantida, é uma tradição de vender barato. Comparou, é claro que vai comprar no Dodó, Dodó Veículo, cinquenta e dois anos com você. Dois endereços, Recife com Salvador e Major Gabriel com Boulevard. Vamos ao telefone, alô, alô, quem fala? Bom dia. Alô, bom dia, é a Priscila. Diga, Priscila. É, por favor, bom dia, superintendente Valdir. Eu gostaria de fazer uma pergunta. Eu pedi minha conta em dois mil e onze e eu não tenho o cartão cidadão, mas o restante da minha documentação eu tenho. Será possível fazer o saque? Bom dia, Priscila. Se você quiser, agora mesmo, você pode consultar diretamente no site da Caixa ou pelo zero oitocentos e lá já programar. Se você já tem a conta na Caixa, nós vamos já transferir esse dinheiro pra conta. Se você não tem, você pode abrir a conta na Caixa e nós fazemos a transferência. É possível você sacar, sim. Muito bem. E a Caixa também, Mário, tá colocando à disposição dos seus clientes, aliás, de todos que precisarem. Tá funcionando até dia de sábado também. Agora ele tá com outro horário pra este caso. Exatamente. Pra este caso. Exatamente, Valdir. A Caixa tá abrindo. Desde ontem. Abre uma hora mais cedo, fecha uma hora mais tarde. Então, abrindo às oito e fechando às dezesseis. E no sábado nós vamos estar abertos de nove às quinze. Das nove da manhã às três da tarde. Muito bem. Tem telefone? Vamos lá, já são nove e dois. O tempo passa. Alô, alô, bom dia. Quem fala? Bom dia. Eu sou Luciene Pontes. A pergunta é que eu entrei com uma empresa aí com rescisão indireta. E eu gostaria de saber se eu tenho direito a receber. Oi, Luciene. Essas situações você já pode consultar pelo site da Caixa ou pelo zero oitocentos. Se, porventura, restar uma dúvida, pode procurar a agência da Caixa. Leve a sua carteira de trabalho, né? Leve os seus documentos pessoais. Leve um comprovante de residência. Ô, Mário, essas agências, esses horários que nós falamos há pouquinho, vale também pras agências dentro dos shoppings? Exatamente, Valdir. Com exceção do sábado, onde a Shopping Milênio e a Manauara Shopping, elas não estarão abertas no sábado. Exclusivamente no sábado. Nos demais dias, também abrindo uma hora mais cedo, fechando uma hora mais tarde, até sexta-feira. Alô do telefone, pode falar. Bom dia, quem fala? Bom dia, Tânia. Diga. Eu gostaria de saber... Ela tá no ar, pode falar. Caiu a ligação? Caiu a ligação, passa pro outro. Vamos imediatamente. Alô, alô do telefone, bom dia, quem fala? Oi, do telefone. Oi. Diga, pode perguntar. É assim, eu trabalhei de carteira assinada em 2013, só que eu trabalhei só por três meses e eu pedi pra sair. Eu queria saber se eu tenho direito de destacar o SBCS, não tendo em conta na Caixa. Ela, pelo jeito, não foi demitida e nem teve justa causa. Ela é que pediu pra sair. Um contrato de três meses é um contrato de experiência e quando o empregado sai, geralmente ele saca o fundo de garantia. Então, nesse caso, provavelmente esse valor já foi sacado. Mas se ela tem dúvidas, de novo, né, vou reforçar, 0800 726 2017 ou site da Caixa Contas Inativas, é o caixa.gov.br e agora mesmo ela esclarece essa dúvida. Do telefone, tudo bem, bom dia, quem fala? Bom dia, Tânia, que ligação. É, diga. Eu gostaria de saber porque meu marido pediu conta de duas empresas e se ele vai ter direito porque ele tá trabalhando. Se ele não sacou isso, foi um de garantia. E se essa demissão a pedido foi até 31 de dezembro de 2015, ele terá direito de sacar esse valor dessa conta inativa. Mário, no Amazonas, quantos poderão sacar? Já tem o total de quantos do Amazonas vão poder sacar o dinheiro? Valdir, em todo o estado do Amazonas, são mais de 341 mil contas, num total de 350 milhões de reais. Muito bem, um bom dinheiro, né? Belíssimo dinheiro. Medida boa do governo. Medida boa do governo. O governo, o governo acertou nessa aí porque, nessa aí ele acertou. O dinheiro tem que circular. Tem que circular, dinheiro parado, não é negócio. E tem que aproveitar. Alguns vão pagar dívida e... Mas não gaste tudo, faz investimento porque também não é assim. Ou vai pra poupança, outro tipo de aplicação. Se tem alguma coisa pra pagar, pague. Mas o dinheiro tem que circular. Vamos lá do telefone, tudo bem? Bom dia, quem fala? Bom dia. Diga, Felipe. É porque em 97 eu trabalhei. Aí eu pedi a conta pra ir pra outra empresa. Então, quando foi em 2001, eu voltei, eu saí e voltei pra ver a empresa. Né? Mas sabe que, quando chama aí na internet, só aparece só uma conta inativa, que é de uma outra construtora que eu trabalhei. E essa não aparece. De 2007, de 97 a 2001. Lá no internet. Perfeito. Algumas... A legislação anterior já previa que se você tivesse desempregado há três anos, você já pudesse ter sacado os valores das contas inativas. Então, é muito possível que você já tenha sacado esses valores das contas mais antigas. De qualquer maneira, você já consultou a internet, né? E se você tiver alguma dúvida e precisar, pode ir à agência da Caixa com os seus documentos e nós vamos confirmar essa pesquisa. Nove horas e seis minutos, até passando o horário, mas o papo tá bom, é agradável. Os ouvintes são participando e o ouvinte é quem manda. O ouvinte é que determina. Quem fala, bom dia. Bom dia. A minha esposa, ela tá encostada pelo MNSS. Pode ficar sem assinada. Ela tem direito a receber? Se ela teve um contrato de trabalho até trinta e um de dezembro de dois mil e quinze, que ela foi dispensada ou por justa causa ou a pedido e não sacou esse dinheiro, ela tem direito a receber. Muito bem. Então, nós estamos conversando com o superintendente regional da Caixa Econômica Federal do Brasil, aqui em Manaus, que é o Mário Tonon. Bem, gente, a respeito deste assunto, o prazo final para os saques é no dia trinta e um de julho, então vá com calma, não vá com muita correria. Cerca de trinta e quatro bilhões serão sacados por trabalhadores. A expectativa é que trinta bilhões, aliás, vou falar em bilhões, trinta e quatro bilhões, não milhões, bilhões, trinta bilhões serão injetados na nossa economia e nós temos aí uma informação de quarenta e três bilhões estavam parados. Se a economia realmente o Brasil está precisando. Mário, que tal falar agora do calendário para que muitas pessoas, às vezes, querem fazer tudo no mesmo dia e não é legal para ninguém quando se procede assim? Com certeza, Valdir, a Caixa está muito preocupada, por isso que está se antecipando. O calendário começa no dia dez de março, os nascidos no mês de janeiro e fevereiro e vai até o trinta e um de julho, portanto, temos bastante tempo, né? E é possível a gente já deixar programado já esse crédito. Então, quem está consultando, já pode pedir na hora, já tem conta na Caixa, já pede na hora para que esse crédito já fique programado, não há necessidade de filas, desespero, absolutamente nada e ainda vai ter o seu dinheiro sendo corrigido por um índice ainda melhor que do Fundo de Garantia. Mário, eu tenho um calendário que ontem trabalhei esse assunto, se eu estiver errado, você me corrige também financeiramente, data de aniversário. Então, quem faz aniversário em janeiro e fevereiro, recebe no dia dez de março. Quem fez aniversário, quem vai fazer aniversário março, abril e maio, é no dia dez de abril. Quem faz aniversário em junho, julho e agosto, recebe no dia doze de maio. Quem faz aniversário em setembro, outubro e novembro, é no dia dezesseis de junho para receber. Quem faz aniversário em dezembro, é no dia catorze de julho. Tá certo ou tem alguma coisa errada aí, Mário? Você foi pontual, Valdir, lembrando que essa é a data de início. Então, por exemplo, digamos que eu nasci em fevereiro e me esqueci, eu não pude agora em março, eu posso ir em abril, maio, junho, até dia trinta e um de julho, para poder sacar e esse benefício vai estar corrigido. E se ele já estiver na poupança da Caixa, ainda melhor. Muito bem, eu queria só dar um reforço numa pergunta que já foi feita hoje pela manhã. É o seguinte, o cidadão diria para você agora, Mário, o que devo fazer caso os meus depósitos mensais não tenham sido feitos pelo meu empregador? Primeira recomendação da Caixa é que você sempre converse com o seu empregador. Se você não tiver sucesso, que você procure o seu sindicato e delegacia regional do trabalho que são responsáveis pela fiscalização da regularização dos depósitos mensais do FGTS. Muito bem, ouvimos Mário Tenon, superintendente regional da Caixa Econômica Federal aqui na nossa região. Mário, muitíssimo obrigado, você foi muito bom, bem explicativo, rápido. Com isso, nós ganhamos muito tempo com os nossos ouvintes. E mais uma vez, a Difusora cumpriu o seu papel de trazer com responsabilidade as informações necessárias, principalmente para as pessoas mais carentes de uma linguagem, como sempre fazemos, bem popular. Muitíssimo obrigado. A Caixa agradece a toda a direção do Difusora, especialmente a você, Valdir Corrêa, que tem um programa líder. Prova disso é que os ouvintes não pararam de perguntar e prestam um grande serviço a toda a população brasileira. Muito obrigado. Muito bem, então vamos agora para o Facebook, minhas amigas, meus amigos de Manaus, do Brasil e do mundo, Thais Gama já está presente. Vamos agora, com muito prazer, dar o retorno. Thais, buenos dias. Buenos dias, garotinho. Buenos dias também a todos que estão aqui na audiência do programa, participando conosco por meio do facebook.com, barra Difusora 24H. O Alex Gomes diz, bom dia, Valdir Corrêa. Hoje quero desejar ao grande locutor e operador da Rádio Difusora do Amazonas, Itamar Jardino, um feliz aniversário, muitos anos de vida. E, garotinho, você merece, ele merece, estendo o tapete vermelho a ele. Afrânio Souza, bom dia, Valdir. Nesta manhã quero desejar a você e toda a sua equipe um dia de paz, que o nosso senhor nos abençoe. Um bom dia a todos. Alice Mafra, bom dia, Valdir. Que Deus te abençoe. Manda um alô meu pai, Carlos Jorge, que está indo pro trabalho. É seu ouvinte de todos os dias. Quando entra no carro, já vai ligando nos 96,9. A Elisângela Ribeiro, bom dia, Valdir. Manda um beijo à minha tia, que hoje está fazendo aniversário lá na Cidade Nova 2, Núcleo 8. Tia Ivete Balbes, tendo o tapete vermelho a ela, garotinho, e o que o papai do céu lhe dê muita e muita saúde. Leilson Silva, bom dia, Valdir Corrêa. Mande um cheiro no cangote das minhas tias, Eunice Raimundo e Socorro, e também da minha mãe Elizabeth. Todas na escuta do seu programa. O Vandre Rodrigues, bom dia, Valdir Corrêa. Estou em Curitiba, ligado na Difusora. Manda um alô meu pai, Jeremias, e ao meu primo, Alex Marcel. Também estão ligados na Rádio Difusora do Amazonas. Muito obrigado. Davi Lima, bom dia, garotinho. Manda um beijo, um cheiro e um abraço à minha linda mãe, Lindomar Corrêa, no bairro de Colônia Santo Antônio, ligada na Rádio Difusora do Amazonas. A Etelvina Afonso diz aqui, bom dia, Valdir Corrêa. Manda o grito do Tarzan Moderno ao meu marido, Fernando Nascimento. Dois cheiros e dois beijinhos aos meus filhotes, Vitória Afonso e Fernando Gabriel, que estão em casa, na sintonia do programa. Cátia Elisa, bom dia, Valdir. Manda um alô meu pai, Osvaldo Pereira e minha mãe, Gesilda. E também, garotinho, mando o miado do gato ao meu filho, Marquinhos. Todos na escuta no bairro de São Raimundo. O Tiago Figueiras, bom dia, Valdir. Hoje, estendo o tapete vermelho com todas as honras da Rádio Difusora do Amazonas, a minha namorada, a Rafaela, a minha namorada amada. Pelo amor de Deus, não é a Amanda, Rafaela, que completa hoje mais um ano de vida. Eu que já queria complicar o rapaz aqui, né, garotinho? José Lamego, bom dia, Valdir, a você e toda a sua equipe. Manda um alô a minha mãe no bairro de Novo Israel e todos nós aqui no bairro de Compensa 2, Dona Dalva, Ana Cunha, Amanda. E o meu amigo Xavier, garotinho, a ele do Ponto do Salgado, o grito do Tarzan Moderno. Ele gosta, garotinho, e também quero oferecer o Canto do Galo a todos que estão na escuta do seu programa. Gina Albuquerque, bom dia, Valdir. Manda o grito do Tarzan Moderno, a minha amiga Dani, no bairro de São Jorge. Um grande beijo a você e a todos. Pedro Neto, bom dia, garotinho. Hoje é o aniversário da minha filha, Ágata. Ela completa dois aninhos. Desejo os parabéns, estendo o tapete vermelho a ela, garotinho. Estou ligado aqui no bairro do Coroado. Solange Souza, bom dia, Valdir. Uma ótima quinta-feira a você e a todos da sua equipe. Margarete Freitas, bom dia, Valdir. Hoje quero parabenizar a minha irmã Socorro Freitas. Estendo o tapete vermelho a ela, ela merece, garotinho. Desde já, um forte abraço a você e a todos da Rádio Difusora do Amazonas. Wilson Ribeiro, bom dia, Valdir e toda a sua equipe. Manda um alô ao povo paraense que mora em Manaus. Muito obrigado a todos na sintonia do seu programa. Edilene Pinheiro, bom dia, Valdir. Estou aqui em Manacapuru na escuta do programa todos os dias. E, garotinho, só para lembrar que a piada de hoje eu amei. Flávio Lopes, bom dia, Valdir. Bom dia a todos que estão na sintonia do programa. Ele faz uma pergunta referente ao FGTS ainda. O João Oliveira, bom dia, Valdir. Manda um alô a todos os moradores do bairro Grande Vitória. E manda um beijo a minha rainha, minha mãe, que está no trabalho, na sintonia com certeza do seu programa. Falar no FGTS, quem estiver interessado na entrevista de hoje, como é que faz para acessar a entrevista completa? Já está disponível, a gente fez uma transmissão ao vivo pelo Facebook e está salva na página da rádio. Quem quiser pode acompanhar e realmente tirar as dúvidas. Tiradosas dúvidas. Também o Alexandre Melo, de bom dia, Valdir. Bom dia a todos que estão na sintonia. Ele pede aqui para você mandar o rugido do leão, a mãe dele, Leda. E também a filha Luana, no bairro de Santo Agostinho, na sintonia do programa. Keila Chaves, bom dia, Valdir. Que Deus abençoe a todos vocês. Esse é o melhor programa de todas as manhãs. Manda um canto do galo e uma chicotada no Pelegrini, porque ele não gosta, garotinho, das quarentonas. O que você fala sobre isso? Eu acho que ele não entende mulheres. Na verdade, garotinho, ele queria estar desse outro lado, não é isso? Como é que é? É verdade ou não é verdade? É verdade. Como é que é? Responda aqui para a princesa. É verdade. Oh, meu Deus do céu. Será que se espremeu o cravo? É claro que ele é. Experimenta espremer um cravo, sai uma rosa. A Thaís hoje pegou pesado, viu? Mexer com as princesas. Garotinho é a única forma de nós nos defendermos aqui no microfone. Porque aqui a gente sabe, fora dos microfones, a gente sabe se defender muito bem. A Lúcia Faris diz, bom dia, Valdir. Ela diz aqui que ela está informando que o bairro de Petrópolis tem um esgoto que está jorrando os dejetos a céu aberto. Ela pede providências à secretaria responsável. Cátia Menezes, bom dia, Valdir. Manda um alô à minha mãe, Arlene, aqui no bairro da Paz, fazendo salgadinhos, ligada na rádio difusora do Amazonas desde as cinco da manhã. Um grande beijo a todos. Ainda desejando um ótimo dia, Raimundo Eldomar, Bianca Pereira, bom dia a todos da sua equipe. Que Deus te abençoe, garotinho, Júcio Cunha, Carlos Bittencourt, a Márcia Dantas, Iane Monteiro, Aldenora Xavier, Robson Megá, Michele de Araújo Gama e também Fabi Silva, participando conosco aqui pelo Facebook.com. E garotinho também, Augusto Edson, completa hoje mais um ano de vida. Mery Jane Ribeiro, bom dia, Valdir. Você, como sempre, um super gato de todas as manhãs da rádio difusora do Amazonas. Rúzio Veulima, de bom dia, Valdir, uma ótima quinta-feira a você e a toda a sua equipe. E também, Luiz Henrique, muito obrigada, garotinho, muito obrigado por você responder todas as perguntas com relação ao FGTS. E quem precisar de mais informações, realmente pode procurar os canais da CAES. Ele diz aqui, a Fabi Silva deseja um bom dia a você e a todos da sua equipe, garotinho. Muito bem, muito obrigado, Thaís Gama. E lembrando que o Tapete Vermelho hoje vem com um carinho muito especial, um colega nosso de trabalho, é, completa data, hoje, cumpleaños, como desde los españoles, não? Isso é cumpleaños, é, Itamar Jardina, cabra macho, Itamar Jardina, arrebenta na madrugada, bom profissional, gente, como é que é, princesa? O que, princesa? Será que? É verdade. Meu Deus do céu, mas tá difícil o negócio aqui, rapaz. Thaís Gama, cê sabe que é a brincadeira da princesa. Felicidades, parabéns, vida longa, já já o tapete vermelho. Trabalhamos no oferecimento da Casa Norte Brasil. Olha, você que tá construindo e precisa fazer mezanino, laje, depósitos, passarelas. Parei de visórias, a Casa Norte Brasil tem a pronta entrega, chapa de painel, com garantia de 20 anos. Painéis UOL, restante de um fogo, com prata azul, com a Dragupi, na Casa Norte Brasil, são produzidos sem amianto. Na Casa Norte Brasil ainda vai encontrar compensados, MDF, fechaduras, louças e metais sanitários, tem as portas Sassazac e ferramentas Makita. E aceita todos os cartões de créditos, BNDES, Construcar, Banco do Brasil e boleto bancário. Então, painéis UOL, a pronta entrega, 20 anos de garantia na Casa Norte Brasil, que é a casa da sua casa, na Avenida de João Batista, bem próximo ali a João Valério. Tem estacionamento? Tem. Na frente? Tem. E ao lado, também, meu amigo, estacionamento Pai D'Égua. Quer ligar? 6584-1407, no 3659-5300. Agora vamos atender os pedidos com o tapete vermelho, para quem faz aniversário na Feliz Data de hoje. Parabéns, parabéns, Difusora lhe deseja. Parabéns, parabéns, Difusora lhe deseja. Agora quem pediu o beijo do garotinho? O cheirinho do garotinho? Ah, meu Deus, que cangote cheiroso. O tazã moderninho da Difusora, ele existe. Dizem que esse nosso tazã já está registrado no cartório? É verdade. Oh, meu Jesus. Rapaz. E se for espremer um cravinho nele, o que que acontece? É claro que ele é, experimenta espremer um cravo, sai uma rosa. Agora o gatinho. O galo da Difusora, que é o velho Milton. Tá fraco esse Milton. É claro que é sim. Ele não tá aguentando o banzeiro. Passa o leão. Agora lá vem o chicote do garotinho. A outra. Muito bem, vamos de Patrulha Dois. Alô, alô, Alberto Pelegrini. Muito bem, Valdir. O nosso amigo Ney da CEMUXP, Valdir, disponibilizou duas máquinas. Valdir, uma caçamba e também homens para retirar o lixo lá da... do bairro Grande Vitória, mais precisamente da rua Vitória Regia. Valdir, mesmo não sendo mutirão oficial, mesmo tendo colocado na rua ali de forma errada, vai tirar pra que se evite doença. Muito lixo na rua, providência já tomada pelo nosso amigo Ney. Mas, Valdir, passou em alta velocidade. Mas, rapaz, pense na velocidade. Uma moto estilo Fat Boy. Daquelas Halley Davidson, Valdir. Pilotando. Vixe! Rapaz, Valdir, pensa na moto rápida, né? Essa moto é caríssimo, Pelegrini. É, usada no filme daquele grandão lá do Schwarzenegger, Valdir. É, rapaz. E do tempo também do Marlon Brando, né? É, usava. Agora, Valdir, pilotando essa moto. Quem? Fred Lobão. Não, máquina. E agarrado na cintura atrás, F Cavalcante, Valdir. Meu pai do céu, rapaz, que é isso? Com aqueles capacetezinhos de cuia, olho do Cavalcante esbugalhado. Eu acho que o Cavalcante ia com medo, Valdir. Sim, vai, vai lá. Hein? É verdade. Ai, meu Deus. Mas com essa velocidade, quem não ficaria com medo? E o Lobão metido na frente? Ah, na frente, metido só com uma mão. A outra, ele agitava o capacete. Ainda deu adeus? Que mal pergunte. Alguma parada em cartório, submercado, em que local for? É claro que é assim. Hein? Devem ter passado no cartório. Agora, Valdir, o que chamava a atenção também de quem passava, era a jaqueta do Lobão. Ixi. Aquela jaqueta que ele disse que um dia já foi usada por Elvis, Valdir. Ai, meu Jesus. Meu pai eterno, será que se espremeu o cravo? É claro que ele é. Experimenta espremer um cravo, sai uma rosa. Quer dizer que a jaqueta do Elvis Presley. A jaqueta do Elvis, Valdir. Quando chove, ele usa essa jaqueta. Toda vez que chove, ele põe essa jaqueta. E pega um resfriadinho, né? E o cavalcante, Valdir, não sabe se segurar assim dos lados, não. Ele se segurava mesmo, era na cintura do Lobão, tá bom? Ou senão a cintura é um pouco avantajada, não tem. Ele não conseguia abarcar, mas se se aguentava por aí. Eu acho que ele tava segurando mais, era no bolso da jaqueta, Valdir. Aí é pra acabar. É, uma jaqueta aí, meu amigo, essa jaqueta de couro. Se foi aquela do Elvis, deve valer uma nota violenta. Muito bem, Pelegrino, mas bem, eu vou investigar isso depois, viu, querido? Tá, o cavalcante vai já chegar aí, vai chegar sem nada, Valdir. Tá bom, vamos aguardar. Nove e trinta e oito. Agora, aconteceu, entrou para a história. Aconteceu, entrou para a história. Aqui você relembra os fatos que marcaram nesta mesma data. Aconteceu, entrou para a história. Conferimos agora quais fatos marcaram a data de dezesseis de fevereiro na nossa história. Em mil seiscentos e trinta, invasão holandesa do Brasil. Tropas holandesas entram em Olinda, Pernambuco. Em mil oitocentos e sessenta e sete, abertura da ferrovia São Paulo Highway para o tráfego. Também, inauguração da primeira estação da luz em São Paulo. Em mil oitocentos e setenta e oito, inauguração do Teatro da Paz em Belém do Pará, em mil oitocentos e oitenta e um, constituída a Sociedade Torre de Vigia de Bíblias e Tratados, pertencente às testemunhas de Jeová. Em mil oitocentos e noventa e dois, emancipação do município brasileiro de Areia Branca. Em mil novecentos e oito, o presidente do Brasil, Afonso Pena, inaugura um trecho com quatro estações de estrada de ferro noroeste do Brasil. Em mil novecentos e cinquenta e oito, o Papa Pio Doze, eleva a diocese do Espírito Santo à categoria de arquidiocese, passando a denominar-se Arquidiocese de Vitória. Em mil novecentos e setenta e sete, a Comissão Internacional de Juristas Católicos denuncia torturas no Brasil. Em mil novecentos e oitenta e quatro, manifestações para as eleições diretas para a presidência da República reúnem sessenta mil pessoas em cinco catais brasileiras. Em dois mil e dois, o laboratório Merck and C.O. anuncia que suas vacinas contra a hepatite A não são potentes o suficiente. Mais de sessenta mil brasileiros terão que refazer suas vacinas. E o ex-presidente do Senado, Jader Barbalho, é preso e solto no mesmo dia diante de um habeas corpus no Brasil. Em dois mil e três, alpinistas encontram destroços de um avião equatoriano desaparecido em mil novecentos e setenta e seis no vulcão Chimborazo. Também em dois mil e três, incêndio na indústria de produtos químicos de Enco de Guarulhos. Em dois mil e cinco, o protocolo de Quioto entra em vigor nos países que o assinaram. Fatos que marcaram a nossa história, você fica sabendo aqui. No Aconteceu, Entrou para História. Aconteceu, Entrou para História. Você acabou de ouvir e relembrar um fato que marcou. Aconteceu, Entrou para História. Agora, as manchés do Jornal da Manhã, edição de hoje com credibilidade, com responsabilidade e informação valorizada. O comando de Paulo Guerra e equipe destacamos assim. O conselho de administração da SUFROM aprova projetos de mais de um bilhão de dólares que deverão gerar mais de quinhentos empregos no pano industrial. O sinetran diz que suspensão da isenção do imposto gere aumento da passagem de ônibus para três e setenta e nove. Governador José Melo inicia hoje visita a município da Calha dos Solimões. Limite para financiar imóvel com FGTS passará para um milhão e meio. Ex-ministro do Supremo, Carlos Veloso, será o novo ministro da Justiça. O setor internacional, a Malásia, confirma que o homem morto em aeroporto é irmão do líder norte-coreano. Futebol, o princípio do Solimões foi eliminado da Copa do Brasil. Futebol, o Botafogo venceu a Olímpia do Paraguai pelas eliminatórias, aliás, ontem, pela Libertadores, quase ninguém falou. Se perde, tá todo mundo falando. Botafogo a zero diante do Olímpia do Paraguai. Manaus, motoqueiro fantasma volta a atacar. Cablereiro é executado com dois tiros, foi no bairro de Petrópolis. Me ajudaram a fazer o programa bem cedo, a técnica montagem, a M Carninhos Luiz. Comandamento geral a MFM Hamilton Cabral, o assessoramento de estúdio Peito de Aço, verdadeiro amigo da sogra Hernandes Sampaio. Ainda Tais Gama, Larissa Balheiro, Chacal Colete. Brasília, Alexandre Garcia. São Paulo, José Luiz Filho. Tivemos Brasília, comentarista de economia, Valéria Rodrigues. Com a reportagem do Roberto Cuesta, Alberto Pellegrini. Já, já ele, o professor da música vem na M, a FM tem Daniel Azuategui. Eu vou pegar o beco e agora obrigado, meu Deus. Obrigado, 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 obrigado pelo tudo que me desse. E apesar dos sofrimentos e por tudo que passei, obrigado pela força pra viver. Valde Correio, o rei da comunicação. Olha o Valde Correio aí, gente! Dá-lhe, garotinho! Vinte e quatro horas Difusora Difusora FM Difusora FM